Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz um pão de aveia super saudável e super gostoso, principalmente pro café da manhã ou se você quiser comer alguma coisinha à noite, não quiser comer aquela farinha branca, aquele carboidrato ruim. E vamos lá? É muito simples mesmo. Então você vai pegar um ovo, bate o ovo. Eu gosto de bater antes porque eu acho que ele fica um pouquinho mais macio. Tem gente que já coloca todos os ingredientes e já vai pra frigideira. Eu gosto de bater o ovo antes. Bate um pouquinho o ovo, não precisa bater demais. Aí você vai colocar meia xícara de chá de aveia em flocos. Pode ser aveia fina também. Eu comprei aveia em flocos fina, tá? Aquela que é em flocos, mas não é tão pedaçuda. Vai colocar uma pitadinha de sal. Eu uso aqui o sal rosa. Uma pitadinha de fermento. Esse fermento é novo. O fermento não é a coisa mais saudável do mundo, tá? Mas se você não colocar, ele não vai ficar tão macio. Você pode fazer sem. Sem ele vai ficar tipo um pita bread, tipo um pão árabe, um pão sírio, tá? Mas, ó, coloca bem pouquinho. Uma pitadinha de fermento. E pra ele ficar com uma maciez legal, vamos colocar duas colheres de sopa de água. Agora a gente vai misturar. Mistura tudo. Ele tem que ficar com um mingauzinho pra ficar na consistência certa, tá? Ó, aqui. Ó, fica bem, bem molinho, tá? Bem aguadinho. Pronto. Agora a gente vai pôr na panela. Eu ponho um pouquinho de azeite. Eu comprei esse azeite aqui com tabasco, que eu achei uma delícia. E achei super legal pra espreiar e untar as panelas, tá? Mas você pode colocar... É... Manteiga. Você pode colocar um pouquinho de óleo de coco. Você pode colocar o que você costuma colocar pra untar a sua panela. O ideal é uma frigideira menor, porque aí o pão já fica no formato correto. Ele não vai crescer, né, pros lados tanto. Não vai se espalhar tanto. Então, eu uso essa frigideira aqui pequenininha. Existem aquelas menorzinhas ainda, né? Fica legal também que o pão fica mais alto. Aqui. Agora esperar ele dourar. Como tá com... Como tá com o fermento, eu vou tampar um pouquinho, que eu acho que o fermento dá uma crescida maior quando a gente tampa. Deixa eu pegar a tampa aqui na minha máquina. Deixa eu lavar a luz. Aqui, ó. Eu vou tampar um pouquinho. Tá? Que eu acho que ele cresce mais. Vai deixar de um lado até ficar dourado. E depois a gente vira do outro lado. Ó, quis mostrar aqui mais de perto pra vocês. Tá vendo? Tá fazendo as bolinhas. Desculpem o barulho que tá chovendo. E aqui, olha, a minha cozinha, ela dá aqui pro meu jardim, meu teto de vidro. Então, faz esse barulho. Mas é só isso. É só a chuva. Tá vendo, ó? Tá crescendo. As bolinhas se formando. Só o fermento. Daqui a pouquinho eu vou virar, passar do outro lado. E o pão tá pronto. Muito rápido, muito gostoso. Olha, eu vou virar agora. Uma coisa que eu esqueci de falar é pra você deixar no fogo médio, tá? Não coloca no fogo alto, porque senão ele não cresce o bastante. Ele não fica da forma que ele precisa ficar. Não fica tão macio. Ok? Então, fogo médio. E agora, esperar só dourar um pouquinho desse lado. Eu vou colocar um queijinho. Não precisa. Você pode tirar da forma que tá e colocar um requeijão, uma pina butter, uma geleia, alguma coisa assim. E eu vou colocar um queijinho, porque eu tô com vontade de comer ele com queijo. Aqui, ó, gente. Eu coloquei um queijinho dentro, dobrei. Agora, tô só dando uma última passadinha pro queijo derreter. E tá pronto. Vou deixar aqui só pra derreter um pouquinho. Vou pegar meu prato. E é isso. O meu pão de aveia super saudável tá pronto. Vou dar uma paquinha pra cortar pra vocês verem. Muito gostoso, muito saudável. E espero que vocês tenham gostado. Prometi pra uma amiga que eu vou fazer outro dia um pão low carb. Eu só preciso comprar a minha farinha de coco, porque ela acabou. Mas eu vou ver se eu consigo comprar hoje. Aí eu fico devendo pra vocês o pão low carb. Tá bom? Olha que delícia esse sanduíche de pão de aveia. Tchau, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí